É isso aí, né? A gente falando sobre internação compulsória e essa grande questão, porque quando essa internação ela vem já compulsoriamente, é porque essa pessoa ela já está precisando de ajuda mesmo, ela já ultrapassou barreiras. Como é que essa pessoa pode não querer ajuda? O que faz ela não querer ajuda? Existem casos de sucesso de internação compulsória? Existem. Existem casos de sucesso, pelo menos em clínica privada, que tem toda uma estrutura para receber este interno, este paciente. Mas o que eu vejo é, a gente estava discutindo, né, doutor Caldo, existe a medida, existe a determinação do juiz e vai colocar aonde. Então, nós participamos de uma, de um momento, voluntariamente, e as pessoas queriam, mas disse assim, vocês vão me levar para onde? Para onde? Lá para onde vocês querem me levar não tem tratamento. Então, as pessoas acabam ficando na rua porque eles já foram para tais lugares que querem levá-los e não vai adiantar em nada. Então, quando encontra uma estrutura organizada, aí sim há sucesso. Mas é uma equipe, uma equipe multidisciplinar que trabalha, é o médico, é o médico clínico, é o médico psiquiatra, é o psicólogo, é o conselheiro independência químico, é a arteterapia, é a educação, atividade física, nutricionismo. Aí sim existe até vontade de querer ficar naquele lugar. Então, nesses casos, realmente, há sucesso e funciona. Para ficar jogado num canto, sem assistência, fica na rua, né? Porque aí vai fazer o que quer com a liberdade. E ela, nós estávamos comentando, né, Angela, a respeito do medo, né? Que eles chegam com medo e até mesmo a clínica recomenda depois procurar uma religião, né? Fala procurar uma autoajuda, né? E esse medo impede de que eles fiquem, eles acham que todos eles, não é um só. O tratamento, assim, eu tive que fazer uma terapia com 40 jovens e eles, no final da terapia, eles comentaram, olha, eu cheguei aqui com medo, eu cheguei com medo, com muito medo. Porque eu já perdi tudo que eu tinha que perder, eu já perdi família, já perdi esposa, já perdi filhos. E o que fazer depois que sair daqui? Porque 60% da residência, num período de seis meses, é quase que certo. 90% num período de um ano, eles, a residência é forte, eles voltam com o pior. Se não tiver o acompanhamento e o medo, é uma das questões que a gente mais trata. Medo. E aí, onde nós apoiamos? Nós pedimos ajuda a Deus, a oração, a Bíblia, encaminhamos eles pra ter um acompanhamento pastoral também, e também com os líderes ali que estão ajudando. E isso aí tem sido uma das chaves de vitória nossa. Muitas vezes essas pessoas, elas acabaram indo pra droga por uma questão de desamor, né? Por uma questão de desespero de vida, por uma questão, uma busca de algo que elas não acharam que iam encontrar na droga, mas depois não encontram porque elas se disfarcelam totalmente. E, então, encontrar amor, encontrar atenção é fundamental. Não basta, porque tem todo o processo de tratamento mesmo, né? De limpeza do organismo, de descontaminação. E aí eu quero complementar com o tratamento da família. Exato. Porque a família, ela adoece. A família, ela tem hipertensão, ela tem ansiedade, ela tem uma série de doenças que são tratáveis e que são decorrentes da doença do seu familiar, do seu ente querido. Então, nós lá, para obtermos um sucesso, além do paciente, a gente coloca como condição pra ele ficar internado o tratamento da família. A família, ela é tratada por nós, ela é levada a sério como, sabe, um fator importantíssimo pra que aquele cidadão possa se... Ela tem que ser acompanhada, no caso, a família. E, além do acompanhamento, ela tem que ter, assim, orientação. Porque, normalmente, ela foge. Ela foge. Ela não está preparada. E as visitas... Ela está machucada também, né? Ela está tão sofrida quanto aquela pessoa, de formas diferentes, né? Por impacto dos resultados. O que é que falta, doutor? Eu queria deixar um pouco claro para os telespectadores também, que, quando a gente fala de drogas, a gente está falando de pessoas e você pode ter pessoas que fazem uso da droga, você pode ter pessoas que fazem uso abusivo da droga. São duas questões bem diferentes, a meu ver. Uma pessoa pode fazer uso, como você falou, por várias situações, até mesmo por lazer, até mesmo por brincadeira. Muitas das adolescentes, vocês acabam chegando na droga pela farra em si e saem, usam uma vez, duas, três e saem. E outra coisa é quando você tem já as pessoas em uso abusivo. E esses usos abusivos, eles podem ser geradores de algumas comorbidades. O grande problema que a gente tem, quando a gente tem esse tipo de pessoa que está num uso abusivo e você já gera algumas comorbidades, seja porque, às vezes, ele tem uma patologia originária e desconhecida, uma psiquiatria qualquer, que junto com a droga, ela potencializa, ou porque a própria droga acabou gerando uma determinada comorbidade também. A crise da abstinência, ela não pode ser simplesmente tratada em qualquer lugar, porque isso gera responsabilidade. Uma pessoa, ela pode estar numa crise de abstinência, ela pode ser portadora de uma anomalia cardiovascular, por exemplo. Ela não pode chegar dentro de uma determinada clínica. Ela tem que ir para uma rede pública para fazer um trabalho seríssimo nisso. Ela tem que ter um acompanhamento médico, ela tem que saber que tipo de medicamento ela pode tomar. Então, a gente tem que ter essas divisões. Nós temos muitas clínicas que fazem trabalhos terapêuticos brilhantes, mas só o trabalho terapêutico em si, ele não pode. Ele tem que ter a questão da saúde também. Então, ou você tem uma clínica que seja muito bem estruturada para que possa funcionar nesse todo, ou então o Estado, ele tem que possibilitar as outras clínicas a trabalhar nisso. Então, na verdade, a função do Estado, a meu ver, é juntar todas as secretarias que possam colaborar com uma política pública sobre drogas. Não é só a questão de você ter uma secretaria própria, mas principalmente você ter um trabalho, quer dizer, uma secretaria de trabalho que possa potencializar isso numa terceira fase, a secretaria de assuntos sociais, que a gente possa trabalhar juntamente a família, o ambiente onde ele trabalha, a secretaria de lazer, a secretaria de habitação, a secretaria de todas elas que possam trabalhar num conjunto. A secretaria de prevenção e dependência química, quando foi criada aqui no Rio de Janeiro, ela tinha esse objetivo e vem sendo feito dentro dos seus limites orçamentários. Gostaria muito que o governador do Estado do Rio de Janeiro se voltasse de uma forma mais impactante e fornecesse a estrutura física necessária para que o Estado possa fazer um trabalho mais decente nesse segmento, mas sem a mão do Estado, nesse sentido, potencializando as demais clínicas, os entes privados, a gente não tem um sucesso, fica muito difícil. Agora, isso é assim, o conhecimento desse mecanismo de funcionamento, ele é claro, ele é explícito. Eu tenho dificuldade de achar que alguém no governo não tenha esse tipo de visão e conhecimento, né? Tem. Tem dúvidas. Que tenha esse conhecimento de que precisa funcionar assim. Olha, e não tem uma vez que a gente tenha falado aqui sobre problemas de saúde com qualquer, ou representante do Estado, ou não representante do Estado, que não se diga da necessidade desse trabalho multifuncional, desse trabalho integrado. E eu estou falando isso para poder fazer outra pergunta. Por que isso não se reflete na prática? Olha, eu tenho dúvidas, desculpa. Eu visitei vários municípios onde vários prefeitos não tinham sequer noção de como é que poderia funcionar isso. Caramba! O que ele está falando é verdade, porque eu estive no meu município procurando ajuda, e eles dizem, olha, nós não temos como ajudar vocês. Simplesmente que eu tenho dinheiro. Não, é dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, a questão é só dinheiro. É médico. Então, mas é assim, essa questão é uma questão de conveniência pública, porque eu acho que é por imensa. Eu ouvi uma afirmação da Presidente da República um dia, e ela não estava falando sobre essa questão, mas ela estava falando sobre a questão das obras públicas, as construções de hospitais, de postos de saúde, de não sei o que, onde ela dizia que o papel do governo federal não era garantir o cumprimento dessas obras. O papel do governo federal era aprovar e dar o recurso, mas garantir o cumprimento da obra não era papel do governo federal. Doideira, né? Uma frase dessa é, ela é uma doideira, mas ela foi uma afirmação, estava aí na imprensa da Presidente nesse sentido. Talvez, uma coisa é isso, né? Não, a gente tem que dar o dinheiro, a gente não tem que acompanhar, mas não ter a visão dessa necessidade multidisciplinar. E aí, como é que a gente pode caminhar com um negócio desse? O que é que a gente pode fazer? A gente, quanto população, cada um de nós, o que é que a gente pode fazer para ajudar a mudar numa velocidade maior essa consciência dos governantes, da população, para importância e necessidade? Eu acredito que é um apelo à sociedade a ver mais isso, porque a sociedade, eu costumo dizer, normalmente, quando nós precisamos estar em alguma situação ajudando famílias, que a sociedade só procura realmente ajudar em alguns setores, de câmara, de prefeitura, quando há uma necessidade pessoal. Quando está no seu próprio bico. No seu próprio bico, é como eu sempre comento, o meu telhado se quebrou, agora eu vou. Ou então, quando temos, nós costumamos ver aí, quando morre alguém, um assassinato grave, aí vem aquelas estampas de camisa, eu quero justiça, eu quero justiça. Mas por que não procurar antes que aconteça? Ou então levar em frente, numa hora que tem onde despertar, levar em frente, não deixar morrer a ideia. Os casos extremos que têm algum resultado. A sociedade, ela é muito omissa, muito omissa. Ele diz, realmente, eu tenho minhas dúvidas tremendamente, pela consciência das prefeituras, porque as prefeituras, a busca é zero. É como se estivesse pedindo uma ambulância. Ah, não tem. Eu pedi uma ambulância para uma senhora que chegou lá com droga, zero de droga, tá, senhora, com a perna machucada, para levar ela a remover. Não temos ambulância, mas é uma senhora. Loucura, né? Não temos para ajudar. Eu ia pedir uma coisa para vocês. Eu acho que a mídia, ela tem um fator muito importante nisso. O trabalho que vocês estão fazendo aqui, em um curto bate-papo, ele tem o poder de gerar muitas reflexões. Tem muita gente trabalhando nessa área, mas de forma individualizada. Eu acho que se a gente conseguir, se vocês principalmente conseguirem, mobilizar esses grupos que estão sozinhos, que a gente pudesse se juntar, porque cada um tem o seu potencial. De repente, um tem um potencial terapêutico, outro tem um potencial de trabalho, outro tem um potencial X. Se a gente consegue juntar isso tudo, a gente não fique tão preso ao Estado. Eu acho que a sociedade organizada, ela pode desenvolver algum tipo de trabalho também. E não queria deixar consignado aqui, que me parece má vontade da coisa pública. Não é isso que eu quis falar. O que eu quis falar é que as pessoas não conhecem a profundidade do tema. É um tema complexo, não é um tema difícil. Então, às vezes, a gente encontra com um determinado prefeito que ele tem uma visão financeira, ele tem uma visão econômica, mas lhe carece, às vezes, um pouco mais de conhecimento. E ele quer até trabalhar em cima disso. Eu respeito, doutor Cláudio, a sua colocação, absolutamente respeito mesmo. Não é mais cuidar de dependente químico, não dá voto, não, né? Não dá voto. É, não dá voto. E aí, eu não sei, não. Eu preciso ir para o nosso último intervalo e eu volto já já para as nossas considerações finais. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.